Olá, olá! Eu já cheguei e mando agora um beijinho para você. Manda um beijinho bem gostosinho para você, para você, meu amiguinho! Sejam bem-vindos, crianças, a mais uma aula. E hoje a gente vai continuar as nossas aprendizagens com a aula de linguagem. É isso aí! Conta para mim, você está animada? Está animada para começar mais um momento de aprendizagem aqui comigo, para a Marcela? Então, vem comigo que a gente já vai começar. Nessa aula de hoje, crianças, a gente vai retomar o assunto que a gente já vem trabalhando nas outras aulas. Vamos falar um pouco sobre cultura nordestina. E para isso, a gente vai falar hoje, retomar aquele assunto de literatura de cordel e xilogravura. Lindo aqui na aula passada, eu pedi para você fazer uma pesquisa sobre a técnica da xilogravura. E aí, você conseguiu fazer? O que foi que você descobriu? Conta para mim, escreva aí no chat. Se você ainda não sabe escrever sozinho, peça ajuda para algum familiar te ajudar. Eu quero começar a aula de hoje mostrando para vocês algumas literaturas de cordel que eu trouxe aqui. Olha! Tem essa aqui, o povo lá do sertão. Foi escrito por Zé Francisco. Olha a capa, a gravura que tem aqui na capa desse cordel. Isso aqui é uma xilogravura. Tem essa outra literatura, o lobo e o cordeiro. Presidentes do Brasil. E Zelo ao meu ambiente, que a gente já leu aqui em outra aula. Lembra? Eu vou ler com vocês hoje, essa literatura de cordel aqui. O povo lá do sertão. Ela foi escrita por esse rapaz aqui, ó. O senhor José Francisco. José Francisco da Silva. Conhecido como José Francisco. Ele é poeta e repentista. É natural de Caruaru. Ele é casado com Paulo Abisco da Silva. E tem dois filhos, o Pedro e o Paulo. Ele escreve diversas literaturas de cordel. Então, vamos lá. Eu não vou ler, crianças, o cordel inteiro, tá? Eu só vou ler uma parte. Ele é uma... Tem diversas estrofes. Olha. Mas eu vou ler com vocês só essas últimas páginas aqui. Tá bom? No sertão camponês vive da agricultura e o vaqueiro lutando, o homem de mais bravura. Todo vestido de couro e um punhal na cintura. O poeta tem cultura em tudo quando ele faz. Tem pronomes possessivos. Tem pronomes possessivos, as nasais e as horárias. Pra cantar certos precisa os pontos gramaticados. Sertão que tem chique-chique, a folha do marmeleiro, a flor do mandacarô, o miolo do faixeiro, a raiz do alastrado e a copa do juazeiro. Nosso sertão do vaqueiro, vaquejado a gado e ovelha. De uma casa abandonada, o vento derruba as telhas. As lagartixas morando nos curtiços das abeiras. Sertão da cela vaqueira, da festa da apartação, da carreira do cavalo, do tombo do barbatão, do azedo da coalhada e do sabor do requeijão. Eu admiro o sertão, o lajedo a verde mata, quando tem água descendo pelo topo da cascada. E a cigarra fazendo uma perfeita serenata. Sertão gleba luminosa, com a noite ignorada, o silêncio permanece, ninguém escuta zoada. A sombra opaca se ergue, no rosto da madrugada. Eu falo do ruzeiro, do fruto da umbuzada, da batata branca e fofa, pra fazer doce e cocada. Ainda arranjo as abelhas pra fazer mel e morada. Então, vocês gostaram? Gostaram dessa literatura de Cordel? Conseguiram perceber ali os elementos da cultura nordestina, do cotidiano dos nordestinos, que ele vem trazendo aqui nessa literatura? Então, vamos lá, crianças. Eu vou mostrar agora pra vocês a apresentação que eu preparei pra essa aula. Então, hoje, na aula de linguagem, nós vamos abordar o tema xilogravura, faça você mesmo. Com essa aula, você vai aprender a localizar informações diferentes, diferentes tipos de texto, reconhecendo a função social dele. Você também vai aprender a reconhecer e apreciar uma expressão artística, reconhecendo essa expressão artística no cotidiano. xilogravura, crianças, é gravura em madeira. E quem faz a xilografura é o xilógrafo. Lembra? Que a gente já vem trabalhando esse assunto aí na última aula. É uma técnica, não é isso? Pra produzir uma arte, arte visual. Agora eu quero mostrar pra vocês alguns exemplos de xilogravura. Olha essa xilogravura. O que é que ela tá representando? Lembrem-se, crianças, que as xilogravuras, elas, de maneira geral, elas retratam elementos da cultura nordestina e também elementos do cotidiano, da natureza, do nordeste. Então, nessas imagens, nessas gravuras que eu estou mostrando pra vocês, está representando a dança do forró. Tem pessoas dançando forró. Tem algumas pessoas tocando instrumentos musicais também que são utilizados no forró, nesse ritmo musical. Essa outra xilogravura mostra pra gente a caatinga. Ó, caatinga. Observem aqui os elementos que estão representados aqui nessa xilogravura. O passarinho, tá vendo? Olha aqui, o cacto, o mandacaru. São elementos típicos desse bioma, né, caatinga. E olha essa outra xilogravura, representando violeiros. Olha, o nome dessa xilogravura é os violeiros. Olha. Essa outra xilogravura está representando aqui, ó, um elemento da vegetação nordestina. Que elemento é esse? É o cajueiro, não é isso? Que é uma árvore frutífera. Então, o nome dessa xilogravura está escrito aqui também nela, olha. Vem aqui o nome da xilogravura e o nome da pessoa que fez esse desenho, fez essa arte. Aqui, o nome que está sendo mostrado é cajueiro. E quem fez essa arte foi o J. Borges. Aquele xilógrafo famoso que a gente viu numa reportagem da aula passada. Lembra dele? Tem outro elemento natural aqui, típico da região nordeste. O mandacaru. Olha como é bem detalhada essa xilogravura. Essa outra xilogravura está mostrando aqui pessoas dançando. É isso? Que dança é essa? É o chachado. E está escrito aqui o nome dessa xilogravura aqui embaixo. Observe. Essa outra xilogravura, crianças, mostra pra gente a capa de um cordel, de uma literatura de cordel. Olha, o título dessa literatura de cordel é Buxada de Bode. E a xilogravura, que é essa imagem aqui, ela está representando o bode. Vejam essas outras xilogravuras aqui, que mostram expressões comuns no vocabulário dos nordestinos. Que no vocabulário dos nordestinos é utilizado pra representar uma surpresa, um espanto. Oxi, oxente. Vejam essa outra xilogravura. Cordel, o xodó do nordeste brasileiro. Criança, vamos retomar aqui a leitura da palavra xilogravura. Olha, xilogravura. Essa é uma palavra composta. Ela tem aí a união de duas palavras. Xilo e gravura, que significa gravura em madeira. Olha como a gente separa essa palavra em sílabas. Vamos ver quantas vezes a gente abriu a boca pra falar essa palavra. Agora, ó, xilogravura. Cinco vezes. Então, uma palavra que tem cinco sílabas. E ela é iniciada com a letra x. Ó, xilogravura. Olha o som da letra x aí no início da palavra. Mas vocês sabiam que tem uma outra técnica, uma outra forma de fazer a gravura. Que não é utilizando a madeira, é utilizando o isofor. E aí a gente não chama de xilogravura. A gente chama de isogravura. Tá vendo? O que muda na palavra é só essa parte inicial. Eu vou trocar xilo por iso. E vai ficar isogravura. A união de duas palavras. Ó, vamos separar? I-ZO-GRA-VU-RA Também tem cinco sílabas. E isogravura significa gravura no isofor. Observe essa imagem aqui ao lado. Tá vendo como é feita? Agora, crianças, tenho uma atividade pra vocês. Eu vou pedir pra que vocês observem a xilogravura que eu vou mostrar. Você vai observar ela. E vai listar os elementos que estão apresentados nessa xilogravura. Tem vários elementos. Observe aí o que é que tá sendo representado. Eu já vi aí uma lua, um sol, um jumento, um mandacarum. O que mais que você tá vendo aí nessa imagem? Escreva aí no chat pra eu saber o que é que você já conseguiu identificar. Tá vendo? Eu vou pedir, crianças, pra que você pegue aí o caderno, o lápis, e a gente vai fazer a listagem desses elementos juntos, tá bom? Eu vou mostrar agora. Novamente essa imagem pra vocês. E aí a gente vai listar alguns desses elementos que estão sendo representados. E você vai escrevendo aí no seu caderno. Tá bom? Vamos lá? Então, sol. Ó, sol. É o primeiro elemento que eu tô identificando aqui. Olha o sol aqui. Lua. Observem aqui a lua sendo representada nesta xilogravura. Galinha. Olha a galinha aqui. Tem também um galo. Olha o galo aqui, ó. Um jumento. Olha esse animal aqui sendo representado. Um porco. Porco. Veja aqui também, ó. Um cabrito. Mandacaru. Essa planta aqui, olha. É o mandacaru. Também tem aqui uma cerca. Um homem. Ó. Que aqui, crianças. A gente vai chamar, vai dizer que aqui é um homem. No Nordeste, nessa xilogravura aqui, poderia ser dito que é um caboclo. Mas a gente vai escrever essa palavra aqui, um homem. E aqui, mulher. Conseguiu acompanhar a listagem? Se foi muito rápido, você pode pausar o vídeo ou assistir mais uma vez, para conseguir acompanhar a escrita dessas palavras. Tá certo? Agora, vamos confeccionar uma isogravura? Você já pesquisou, já sabe como é que faz uma xilogravura. Que é a gravura em madeira. Agora, crianças, a gente vai fazer uma isogravura. Que é a gravura no isopor. Vamos lá? Vamos lá? Vou mostrar o que é que a gente vai precisar. Que materiais a gente vai usar para confeccionar uma isogravura. Tá? A gente vai precisar de isogravura. De uma platinha de isogravura. Olha. Pode ser uma bandeja de isogravura, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Você também vai precisar de uma tesoura. Uma tesoura sem ponta, que você mesmo pode manipular. Você também vai precisar de uma caneta, lápis ou um outro objeto, uma ponta, para que você possa fazer o desenho ali no isopor. Eu vou usar agora essa caneta. A gente vai usar a ponta dessa caneta para fazer o desenho. E você também vai precisar de uma folha. Pode ser uma folha de ofício, né? Como essa aqui. Ou também pode ser uma outra folha colorida. Uma folha do seu caderno. Se em casa você não tiver outra, você pode usar uma folha do seu caderno, tá? Vai precisar de uma tinta, de preferência que seja uma tinta preta, certo, criança? E a gente vai utilizar uma esponja para pintar ali a nossa gravura, tá? Uma esponja. A gente vai usar essa parte amarela aqui da esponja. Você pode começar cortando aqui essa esponja, tá? Faz um corte. Deixa ela mais curta, assim, ó. Que aí você usa essa parte para passar na tinta e fazer a pintura. Então vamos lá começar a nossa isogravura. Você pode desenhar o que você quiser. Pode desenhar um sol, uma lua. Eu quero desenhar agora o sol. Então eu vou pegar aqui essa ponta da caneta. Ou você pode usar também a ponta da tesoura ou a ponta de um lápis para desenhar no isopor. É importante, crianças, que fiquem as marcas no isopor. Uma marca forte, mais funda, que tenha cavidade. Para que quando você passa a tinta, ela consiga absorver ali a tinta. E quando você for fazer a impressão aqui no papel, fique marcado. Porque vai funcionar como se fosse um carimbo, tá? Então eu vou desenhar agora um sol. Vou desenhando e já mostro como é que está ficando. Olha. Vocês conseguem observar aqui essas marcações? Tá conseguindo ver? Está ficando mais fundo aqui em alguns lugares? Onde eu já passei a ponta da tesoura? Olha. Vou continuar fazendo aqui o desenho. Lembre-se que é importante que fique bem marcado. Porque senão, não vai conseguir imprimir ali a imagem que você quer. Já fiz o desenho. Ó. Já está pronto. Meu sol já está pronto. Já está todo marcado. Agora eu vou passar a tinta. Eu venho aqui, ó. Com a esponja. Usando essa parte amarela. Eu vou passar ela aqui, ó. Vou abrir. Aqui o potinho de tinta. E venho, ó. Passando aqui a tinta na esponja. Na ponta da esponja. Você pode colocar um pouco de tinta na tampinha também para facilitar. E aí... A esponja já está com tinta. Agora você vai vir aqui, ó. Passando... No seu... Desenho. Ó. Preencha todo o espaço do desenho. Olha, criança. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Olha. Vai passando. Vai passando. Vocês conseguem observar que onde eu fiz a marcação com a tesoura, com a ponta da tesoura, não está pegando a tinta, o propósito é esse mesmo. Porque aí a gente vai conseguir deixar a marcação no papel. Agora, para facilitar ali, na hora que a gente for passar esse desenho para o papel, eu vou recortar essas laterais aqui dessa bandeja de isopor. Vou deixar ela em um formato quadrado, sem essas laterais. Corto aí de todos os lados. Tá? Em cima, embaixo, do lado direito e do lado esquerdo. Vou retirar as bordas da bandeja. Pronto. Agora, tá assim, ó. Vamos agora fazer a impressão aqui. Vou pegar... A minha gravura aqui, que eu já desenhei, já pintei no isopor. E agora, eu vou passar para o papel. Vou pegar ela e colocar aqui, ó. Centralizar. Vou aqui... Segurar aqui por alguns minutos. Tá? Um minuto. Você pode segurar aqui por um minuto. Pressione aí, sua plaquinha de isopor em cima do papel, para que fique bem marcado. Agora, vamos retirar. Agora, vamos retirar. Pode passar mais tinta. Pode passar mais tinta. E vai pressionando aí a sua plaquinha de isopor em cima do papel aí que você tem. Vou passar um pouquinho, tá? Porque se você passa e ela ainda não está mostrando, não marcou lá no papel, você passa mais tinta para ela marcar. Tá bom? E aí, vamos... Aqui, mais uma vez. Segura assim, ó. Sua placa. E vai tirando aqui, ó. Vai puxando depois, devagar, para não rasgar o papel, né? Como é que você passou tinta. Vai puxando devagar. E olha, crianças. Olha aqui a xilogravura. O desenho do sol. Que eu fiz aqui. Vocês conseguem perceber aqui o desenho do sol? Olha. Olha as pontas. Olha os espaços em que eu passei ali a ponta da tesoura. Vejam o que ficou aqui, ó. Bem gravado. Todo chapiscado. Com a tinta preta, como a gente passou. Tá pronta a nossa xilogravura. Agora, você pode escrever aqui o nome do desenho que você fez. Eu vou escrever aqui, né? Que eu desenhei um sol. Então, eu vou escrever aqui, sol. Olha. Sol. Tá pronta a nossa xilogravura. Espero que você consiga reproduzir aí na sua casa, com o desenho da sua preferência. Agora, meus amores, vamos retomar e relembrar o que foi que a gente aprendeu com essa aula. Então, na aula de hoje, de linguagem, a gente aprendeu a fazer uma xilogravura. Relembramos aí que a xilogravura é uma técnica para fazer uma arte, uma gravura em madeira. Vimos algumas xilogravuras, vendo que elas representam, retratam imagens do cotidiano da região nordeste, imagens da cultura nordestina e também de elementos da natureza. A gente viu alguns exemplos de xilogravura e vimos uma variação, que é a isogravura. Que é a gravura feita em isopor. Espero que você tenha aprendido e gostado bastante dessa nossa aula. Não esquece de curtir aqui o vídeo e deixar seu comentário, dizendo que você mais gostou de aprender comigo. Agora, a gente vai se despedindo, tá, meus amores? Beijo grande no coração. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.